O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder entender O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é mãe e o pai Dissolve a escuridão O sol se põe e se vai Que a posse por o sol Renasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar É esse ao lado seu No corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder entender O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar É esse ao lado seu No corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção